Bom, vamos fazer mais um videozinho aqui do Cefai Fight Mini. Aí nós vamos fazer um voo muito louco aqui, mostrando aqui uma cerâmica, sabe? Um local extremamente que ninguém nunca viu. Vamos lá. Bom, olá meus amigos do YouTube, tudo bem? Tudo tranquilo? Muito obrigado a todos os inscritos do canal. Aí como sempre eu não consigo fazer, aliás, esse vídeo está gravado na tela do aparelho. Mas como eu sempre digo, né? Fica muita frescurinha ali, então eu preferi a imagem do cartão e a imagem do cartão. Não consigo colocar som na imagem. Aí é o seguinte, deixa eu explicar esse vídeo aí que eu vou chegar num local interessante, que nem eu não sei onde que é. E eu moro aqui há tantos anos, né? Aqui é perto de Americana. Eu estava num local meio escondido no meio da cana ali e sei que no final eu acabei dando volta, dando volta para chegar numa cerâmica aí. A cerâmica abandonada. Tem um museu perto da cerâmica também abandonado. Além de ser um museu, ainda está abandonado. Olha só a história, como é que se... Como a vida emita a arte, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Deixa para lá, vai estar doido. Então, né? Aí o Rio Jaguari. Eu acho que é o Rio Jaguari. Não sei. Eu acho que é. Eu não entendi nada dessa filmagem. Acho que eu estava em outro planeta e não estava sabendo. Porque eu conheço esse local todo aí. Mas vocês vão ver algo interessante aí acontecendo no vídeo. E eu me perdi com o drone. Não com o drone, não se perdeu. Quem se perdeu foi eu. E eu não sabia para que rumo que ele estava. Por quê? Eu estava no meio da cana. Do canavel bem fechado mesmo. Vocês vão ver aí. Aí eu comecei a dar umas voltas em cima de mim mesmo. Mas mesmo assim eu captarei uma imagem interessante aí no vídeo. Prossigam aí para ver as imagens. O drone, essa vez aqui, olha, ele deu o retorno de rumo. Eu estou ali, bem no pico dessa floresta aí. É uma florestinha, né? Bacana. E ali é tudo canavel. É tudo cana alta já. Bem... Não está na época de cortar. E eu não sei porquê... Aliás, depois que eu fui descobrir o porquê que ele estava dando o retorno de rumo tão fácil e perdendo o sinal. Eu estava apontando a antena do rádio para o lado contrário que ele estava. Então, ele estava atrás de mim e eu estava apontando a antena do rádio para a frente de mim. Então, aí que eu sofro. Aí eu voltando de novo aí, olha. Parece a repetição do vídeo, né? Eu vou colocar uma setinha bem do tolho. E eu percebi que ele estava perdendo o sinal muito perto, aí uns 300 metros. Ele não está longe, não. Está uns 300 metros, 200 metros. Não, 200 também não. Um pouquinho mais. É uns 300 metros, mais ou menos. Aí, Ralph, Latino, just na hora que eu estou gravando. E eu não consegui achar a cerâmica na imagem do aparelho. Deu o retorno de rumo de novo. Tipo, eu vou colocar a setinha ali. Aliás, eu vou colocar lá atrás, né? Que ficou mais fácil para colocar a seta do que aí agora. Aí eu tentei tomar um novo rumo, né? Com ele. Mas, mesmo assim, é depois dessa paisagem aí que eu consigo ver um local que até hoje eu não entendi. E eu não entendi também por que eu não fui lá, né? Haja visto que o vídeo é de garimpo e eu passei. De ter pegado o carro, estava tão pertinho. Ter ido lá, né? Não sei o que deu na teia aí que eu não fui. Está vendo essa estrada aí que tem uma encruzilhada ali? Então, o Rio Jaguari não é. O Rio Jaguari não é, porque essa estrada... Vamos ver aí. Vou ficar vendo aí. Aí vocês viram que eu estou dando volta em cima de mim mesmo. De novo. Não é possível isso, né? É inacreditável o local que a gente se encontra, né? Não faz. É por isso que é bom soltar o drone sempre em locais abertos, né? Que você tem pelo menos uma visão de que lado ele foi, né? Porque você não vai ver ele no alto. Ele é muito pequenininho. Está vendo essa estrada que tem uma encruzilhada ali, ó? Essa estrada aí, vai vendo aí a imagem. Ela passa dentro do rio. Então, provavelmente, não é o Rio Jaguari. Porque o Rio Jaguari é fundo. Eu conheço o rio. Como é que o Rio que seria isso, então? Estranho, não é? Eu foquei naquela árvore de flor amarela ali. Eu falei, eu vou dar uma volta lá perto da árvore. Acabei não indo, né? Acho que eu fui um pouco até perto dela. Aí depois eu voltei de novo, sempre tentando achar aí a olaria. Aí, Ralf, Ralf está virado já no Guedes. Aí, eu dou uma virada para a direita, né? Para tentar achar a olaria velha lá. Olha só como é que passa a água. Então, ou seja, a estrada passa dentro da água. Então, o Rio Jaguari não pode ser. Ou é, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Quer dizer, é verdade. Às vezes não. Então, aí... Deixa eu ver se eu consigo achar a cerâmica aqui. Talvez no vídeo eu acho que eu consigo achar ela. Mas lá na tela do aparelho, devido ao sol, né? O sol atrapalha muito. Atrapalha muito a visão do drone. Deixa eu ver se eu acho ela aqui nessa... Nessa tomada aqui. Mas acho que eu não consegui, não. E aí, vocês podem verem que eu estou sempre andando em círculo. Por isso... Olha lá. É por isso que eu não ia nem colocar esse vídeo no ar, não. O que eu estou colocando para... Para colocar mesmo. Mas é um vídeo bem chato mesmo. Não tem sentido nenhum. Na verdade, eu só coloquei esse vídeo para mostrar para vocês ali onde a água passa dentro... Ou a estrada passa dentro da água. E aí, que água que é essa aí? Que rio que é esse? Sendo que eu conheço toda a região aqui. E eu não conheço esse rio jaguari. Será que é o jaguari? Não pode ser. O rio jaguari é mais largo, né? Ele é mais largo e mais profundo. Não entendi, não. Pelo menos nessa parte de americana, né? Aqui para cima, para Cosmópolis. Ele é rasinho. Olha lá. Dei retorno de home de novo. Ele deu retorno de home. E aí, eu vou colocar certinho do que eu estou ali. Aí, eu acho que foi o último retorno de home. Porque a minha bateria não aguenta nada, né? É 12 minutos de voo máximo que ela aguenta. Ela não presta mais. E aí, chega o final do vídeo. Ela dá retorno de home. Ele dá retorno de home. Eu tento cancelar o retorno. Não consegue cancelar. Devido a pouca carga da bateria. E é onde ela acaba descendo aí, ó. E aí, é o final do vídeo. Tá bom? Muito obrigado a todos. Deus abençoe cada um que se inscreveu, que está no vídeo assistindo. Aquele forte abraço a todos. E logo teremos aí novidade de viagem para longe. Tá bom? Abraço a todos. E não se esqueçam. Se o seu parente não fala, pelo menos você fala comigo. Aí, virou um saci. Tá pulando. Até mais.